Bom pessoal, eu pela quinta vez vou começar a fazer essa videoaula aqui de Generators e Triggers. A gente vai criar então aqui um Generator e uma Trigger. Pode ver que em Generator eu não tenho nenhum Generator. Eu vou usar isso aqui para mim criar o código automático aqui para minhas tabelas. Aqui na tabela de cidade, a gente tinha sete registros. Eu já deletei elas, depois eu mostro para vocês como é que faz para deletar. Deletei os registros para a gente criar uma Trigger para inserir o código automático. Então eu vou então dar um Create Generator. Opa, Generator. Vamos dar o nome de Generator Código Cidade. Tá ok? Vamos finalizar aqui. A gente vai usar isso aqui depois para inserir então o código automático. Nós temos aqui o código cidade e o valor corrente dele é zero. Tá ok? Então agora eu vou criar uma Trigger Trigger, né? Para usar esse Generator. Então eu vou usar assim o seguinte, setter. Isso aqui indica que é para ele só finalizar esse código aqui no momento que ele encontrar esse chapéuzinho, o acento circunflexo. Então como é que eu faço aqui ó? É Create Trigger, que na verdade é um gatilho, né? Vamos dar o nome de Gera Código Cidade. Para quê? Para a tabela de Cidade. Muito bem. Agora em que momento que ele vai executar? Antes de inserir, certo? Ou seja, antes de ele gravar no banco ele insere o código automaticamente. E position zero significa que eu posso ter vários Trigger. Então essa Trigger vai ser a primeira a ser executada nesta ação antes de inserção. Então o que que ele vai fazer? As Begin End. O que ele vai fazer, pessoal? Então ele vai inicializar o código Cid Código, né? Que é o nome da nossa nosso campo. Com o que valor? Com o Gen. Isso aqui é uma função do Interbase que vai pegar o nosso Generator. É Gen. Código Código Cidade, né? E vai incrementar 1 para ele. Tá ok? Vamos finalizar aqui agora. Finalizamos com acento circunflexo. Então ele vai acrescentar 1 para aquele Generator que nós criamos lá. Vamos executar isso aqui agora. Ótimo. Finalizou. Ok. Vamos fechar então aqui, pessoal. Muito bem. Se vier aqui em Tables, TBL e Cidade, veja que nós temos então a Trigger criada aqui. Não temos nenhum dado aqui. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos inserir dados para você verificar. Então, é... Insert TBR Cidade, né, pessoal? Para os campos, o código não precisa, só para o Cid Nome e para o Cid UF, né? E valores. Vamos inserir então o... Que valores que a gente vai inserir? Vamos inserir o... Carazinho, né? E RS. Muito bem. Vamos executar isso aqui. Já inseriu 1. Vamos dar um select. Então, asterisco, from TBL Cidade. A gente verificar. Ah lá, código 1. Vamos voltar aqui e vamos inserir o seguinte, ó. Então, vamos pôr isso aqui embaixo, só para o usuário poder viver bem certinho. Vamos inserir agora... Passo fundo. Ops. RS. Inserimos. Vamos voltar aqui agora com o outro. Pode ver que, a partir de agora, ele está inserindo automaticamente o campo. E, por último, então, vamos inserir aqui, gurupi. Tocantins. Né? Inserindo. Beleza. Vamos voltar aqui duas vezes para verificar novamente. Olha lá. Tá ok. Vamos dar um commit aqui para gravar esses dados. Ok. Beleza. Estamos aqui, ó. Se eu vier aqui na tabela, estão os três dados criados. E, a partir de agora, o código será sempre executado automaticamente, mesmo que eu esteja inserindo os dados de uma ferramenta, como o Delphi, por exemplo. Valeu? Obrigado. Beleza. Beleza. Beleza.